Galera da Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste Muito obrigado São Paulo, Firmeza Total, Família Charlie Brown Vocês são um milhão de graus Zona, 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 Zona Vamos adiantar É, puta, eu agradeço muito, acho foda isso, porque não tem como, não tem como, olha lá, Heitor, Heitor, Heitor Não tem como a gente se sentir, acho que mais prestigiado Heitor, 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 Heitor Agora vamos assim, ó Tiagão, 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 Tiagão Tô tutando, caldinha no osso Vagabundo, gravetou! 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 Aí ó, acho que... Flora, 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 flora Acho que isso mostra alguma coisa Aí ó, não existe pra um artista Uma coisa mais gratificante do que ter um público Muito legal, muito vivo, que tem uma resposta e uma vibe positiva E um puta astral que nem vocês, morô? Muito, muito obrigado, vocês são foda A gente tá tocando há duas horas, vocês não se ligaram, valeu? Muito obrigado, vocês são foda Me permitam, me permitam, permitam-me Seus filha da puta do caralho! Muito obrigado de coração A gente não vai esquecer esse dia, porque tá tudo gravado, moleque Muito obrigado A gente vive pela estrada aí Não é fácil a vida que a gente leva Porque apesar de todo glamour, toda parada legal Tem um desgaste físico, que não é fácil estar na estrada Às vezes viajar dez horas dentro de um ônibus Morou pra chegar num lugar pra tocar E às vezes cruzar, trombar com algum penteiro Ou o cara sem noção ou outro Neguinho sem noção e penteiro tem vários Mas gente boa tem milhares, firmeza total, valeu? Skateboard na veia, rock'n'roll até a alma Quem tá comigo faz barulho e bate palma nessa porra Morou? Valeu, molecada Aí, ó, puta, tem muito amigo meu aqui hoje Hoje é um grande dia pra nós, morou? Valeu, valeu! Não para de falar porque eu tô feliz pra caralho!